Vai começar? Vai começar? Posso? Deixa eu ver, onde é que tá o meu nome aí? Aline Beja, que você acha isso ali? Eu podia marcar também o beija também e tal. Olha, isso aí a gente deixa pra depois. Eu considero uma coisa assim, tipo, eu faço valer até um certo momento. Tranquilo. Sim, eu luto pelo que eu quero. Tranquilo. Então eu luto pra ter o beijo, que seria o... A finalização dele. Ah, seria o ápice da coisa aqui. Do beijo em diante, você tem que jogar comigo. Com certeza. Sim. Eu faço valer uma paz. Eu acho que esse em diante, pra ti, é um beijo pra mim. Não, não sou um beijo. Calma, calma. Calma, para de coelho. Calma, para de coelho. Por isso que eu falei, calma. O que você faz? Eu faço, porque eu nem conversava com você. Você faz na vida, filha. Ah, o que você faz na vida? O que você faz agora? Pelo amor de Deus, tem que explicar melhor. Não, 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 não me tira pra coitadinha. Não, não me tira pra coitadinha, nem o povo. Não, fala, vai. Cara, eu, a princípio, eu sou estudante, no momento. De? Calma, cara. A gente tá indo ensinar muito. É porque caprichado, a conversa é muito mais rápida. Não, não, não gosto, não adoro. Vamos por muita calma, muita calma. Vamos por muita calma. Vamos começar de novo, até. Vamos lá. Hoje em dia, tô fazendo, me preparando com alguns cursos, certo? Na área da publicação. Acho que tudo que eu sempre quis, eu consegui. Graças a Deus, com muito esforço. Nada fácil. Nada sendo muito fácil. Só que você pensar em um trabalho fácil, você desgosta. Se você tiver uma pessoa, uma pessoa é fácil, ela não faz valer do que aquilo que você fez por ela. Por isso que quando a gente começou, eu falei, não, não tá certo, ela é justa. Não tá justa, já é isso que a gente tem que conversar, a gente tem que falar. Eu acho, eu acho que por mais que... Se eu te beijassem com isso, eu ia falar assim, pô, ali não foi incrível, mas, hoje em dia não é algo incrível. Não foi aquilo e tudo que podia ter sido. Não, eu concordo, eu não deixei, concluindo, concluindo o meu raciocínio, eu acho que eu quero, assim, eu tava dizendo que eu consigo, não com muita facilidade, conquistando, com o próprio mérito, enfim. Mas pelo meu caráter, pelos meus princípios que são, fazem parte, pra mim, primeiro em cinco lugares, assim, de, não sei se vai trocar. Já vai trocar? Não, agora não. Agora não, agora não é o momento, cara. Agora não é o momento. Um beijo no rosto? Um beijo, pode dar. Pode dar um beijo no rosto. Larga a maninha, meu, agora. Não é, não é pra namorar, meu. Que isso, cara? Um beijo no rosto. 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 Um beijo no rosto.